e fala pessoal bom dia galera já levantou todo mundo já pulou fora as redes já estão aqui ó vamos desmontar daqui a pouco vamos tomar um cafezinho agora feito aqui ó na barranca do rio um café fresquinho aí na mesa um pãozinho agora vamos tomar um cafezinho daqui a pouco a gente partir pescar de novo o lugar nós dormimos uma ilha no meio do rio trombetas se você não viu a cara do peixe ela é enorme tá tendo a ação né tá bom né é bom em piranha bruta em rapaz é daquelas tampa de panela será que não é piranha não deve ser bem grande tá cabeceando olá o tamanho disso os peixinhos atrás os lambariz cara olha isso tamanho de piranha é ó parece mais um pacu né ainda maior que isso ainda deve ter uns dois quilos por aí né valeu eu pensei que tivesse arrancado vai sair um peixe aí galera hein tomara né pra lá não de novo não de novo não de novo pra lá não olha lá ó cachara também sai aí garoto aí cara vem brigar pra cá rapaz eeeepa tá com gás ela apagou aqui ela tá filmando Tá filmando Segura Boa garoto Valeu Romulo, obrigado aí Top hein? Vamos soltar O animal Já tá livre minha querida Foi embora Foi aí Bora, boa tarde mais Tá na boca dele Tem um aqui Vem aí Tem só ferrar e trabalhar ele Tá vendo ele pega aí Pega e segura Tá vendo que parece que tá agarrado Não solta não Aí você vem e dá uma ferrada nele Aí agora Agora o bicho perde o freio É bom hein É brutão isso aí É Não pode deixar pra ir pra enroço Tá 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 Cavalo 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 Ferra aí Ferra aí Ferra aí pra nós Não? Soltou Tô 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 Vai Tô 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 essa vana aqui, mostra lá na outra e faz a soltura, ai mano, vamos pra vida, vamos dar banho no pescador, toma ai então, eu sei que eles gostam disso, isso ai, mais um top, enquanto o parceiro está soltando uma piranha, eu engatei uma traíra aqui, sapateiro doido, olha ele ai, está com gásinho ainda, ele pegou na recolhida da isca, as brigas mais é na beirada do barco, olha lá, ai galera, é um trairão, pequeno, mas é um trairão né, embora, agora encerramos ai, agora vai, será um trairão, será um peixe de couro, o trairão já já vai pular, olha lá, é um peixe de couro, é um peixe de couro, é um de ar parece, cachara, cachara, aí ó, toma um poço delas então, eu acabei de perder um peixe, provavelmente era um cachara também, coisa linda, isso aqui tem gás para queimar ainda, é, acho que é fraquinho, mas ela chega nas flores d'água aqui, que ela vem brigar mesmo, e agora ela volta a fumar por ela mesmo, pode deixar de acabar de ti, ah não, ela está filmando, ela só apagou o visor, ah, vai lá, dá do que o ferrão dela, ah, dá do que o ferrão dela, aham, dá do que o ferrão dela, aham, dá do que ele, aham, posta bem na beirinha, que olha aqui que tem, pacharinha, vai embora, ó, a hora que você desconfiar que você está liberada, Dá uma triscada nela com a hora Vira aí cara, vira aí Fala rapaziada Encerrando mais um vídeo de pescaria Dessa aventura Maravilhosa que eu fiz lá no Rio Trombetas Tem mais algumas coisas Pra mostrar ainda, mais pra frente Vou estar mostrando pra vocês E agora eu quero dar um recado Sobre o estado de saúde Do nosso amigo Uderlan Moraes O Uderlan gente, pra quem não conhece É um grande pescador Tem um canal no Youtube também Um grande amigo particular Meu E infelizmente alguns dias atrás Ele pegou o Covid E aí está internado Já tem mais ou menos uns 7 a 8 dias Está entubado Nos primeiros dias ele ficou Numa rede pública Na enfermaria, mas não tinha Vaga pra UTI Ele necessitava de ser entubado E não tinha vaga E a família se mobilizou Correu atrás E internou ele num hospital particular E aí pessoal As despesas hospitalares São muito grandes E a família não está conseguindo Arcar com essas despesas Aí foi feito um movimento Muito grande aí nas redes sociais Vários Youtubers da pesca Muita gente envolvida mesmo Donos de lojas Rifas foram feitas Rifas foram feitas Aí teve um movimento Muito grande em doações Campanhas pra fazer doações Pra ele E graças a Deus Conseguiram arrecadar aí Um dinheiro Que deu pra pagar Os dias que ele já ficou lá E ainda tem alguma coisa em caixa Pra pagar mais uns dois Dois ou três dias Só que a família está preocupada Eu conversei com a esposa dele hoje Ela está preocupada Porque não sabe Quantos dias ainda o Derlan Vai ter que ficar entubado E o preço da diária Gira em torno de Entre 15 a 20 mil reais por dia É muita coisa Então eu peço a vocês aí Se puderem Quem ainda não doou Se puderem fazer uma doação Qualquer valor Para ajudar o nosso amigo Derlan Vai estar na descrição Do meu vídeo aqui Os dados bancários Onde você pode depositar Tem o Pix também lá Você pode fazer doação Pro Pix, né Aqui na descrição Desse vídeo E também está lá No meu Instagram Eu fiz uma postagem No feed lá Você vai poder ver lá também E aí como eu falei com vocês Eu conversei com a esposa Do Derlan hoje E o estado de saúde dele Continua grave Está evoluindo Teve uma melhora Mas ainda vai Precisar Da intubação Vai continuar Intubado E não se sabe Por quantos dias, né Por isso eu estou aqui Ainda pedindo a vocês Quem puder fazer uma doação, né Não tem valor Pode ser um real Pode ser dois Cinco Dez Enfim O que você puder Beleza E continuaremos aí Em oração, né Pedindo a Deus Para que Deus esteja aí Estendendo as mãos Nos médicos Que estão cuidando Do nosso amigo Derlan Em breve Ele vai estar de volta Aí nos braços De sua família Com fé em Deus E fazendo aquilo Que ele mais gosta, né Que é pescar Fazendo vídeos Para alegrar todos aí Seus vídeos Maravilhosos, né Inclusive, galera Essa é uma forma De você ajudá-lo também E lá no canal dele Do Derlan Moraes Se inscrever lá Assistir os vídeos deles, né Isso aí ajuda também Bastante a ele Beleza? Um abraço a todos Fiquem todos com Deus, hein Até o próximo vídeo Com fé em Deus Estaremos juntos Valeu Tchau Tchau